Olá, nós estamos estudando sobre psicomotricidade e agora o módulo 2 nós vamos falar sobre a importância da psicomotricidade na educação infantil. Primeiramente precisamos entender o que é psicomotricidade. Nós já falamos sobre isso no módulo anterior. A psicomotricidade é a base da compreensão de muitas ciências que estudam o corpo e a mente. Damasio, neurocientista, ressalta que o corpo e o cérebro encontram-se indissociavelmente integrados por circuitos neurosensoriais e bioquímicos reciprocamente dirigidos um para o outro. Para esse autor, qualquer que seja a questão que possamos levantar sobre o que somos e por que é que somos ou como somos, importa muito. Uma coisa é indiscutível, somos organismos vivos, complexos, com o corpo propriamente dito em um sistema nervoso. Também temos alguns outros autores que definem a psicomotricidade. Vamos citar a Dalila Constalati. Ela diz que psicomotricidade é a ciência da educação que realiza o enfoque integral do desenvolvimento em três aspectos, o físico, psíquico e intelectual, de maneira a estimular harmoniosamente o casamento entre essas três áreas em diferentes etapas do crescimento humano. O psicomotricista é o profissional que trabalha na área da saúde e da saúde e da educação, que pesquisa, avalia, previne e trata do homem na aquisição do seu desenvolvimento. O psicomotricista atua nas áreas da educação, da clínica multidisciplinar e até nas geriátricas também, hospitais e empresas. A sua clientela é um pouco ampla, pois engloba crianças, bebês de alto risco, crianças com dificuldades no desenvolvimento global, pessoas portadoras de necessidades especiais, sensoriais. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. A autora Sandra Vaz de Lima publicou vários artigos sobre educação infantil. Ela diz que os nossos sentimentos, ações e até mesmo os nossos sonhos estão guardados no nosso inconsciente. Para obter um bom desenvolvimento global, nós precisamos trabalhar com as nossas relações normais do dia a dia, ou seja, nas relações de afetividade, sociabilidade e precisamos andar lado a lado com as nossas experiências. Ela cita no seu livro. A psicomotricidade é a educação do desenvolvimento com atuação sobre o intelecto em uma relação entre o pensamento e a ação, englobando funções neurofisiológicas e psíquicas. Além disso, possui uma dupla finalidade, assegurar o desenvolvimento funcional, tendo em conta as possibilidades da criança e ajudar sua afetividade a se expandir e a equilibrar-se, através do intercâmbio com o ambiente humano. A psicomotricidade está englobada no processo de ensino-aprendizagem da criança em todos os aspectos, tanto o motor quanto o cognitivo. Ao mesmo tempo que trabalha a educação dos movimentos, interrelaciona as funções intelectuais do aluno, um exemplo vivenciado por todos os alfabetizadores. Há atividades ou exercícios feitos em sala de aula, nas aulas de psicomotricidade, que são elaboradas para desenvolverem os movimentos do aluno, sua coordenação motora ampla, como já dissemos, andar, correr, sentar, como também a sua coordenação motora fina, os movimentos de pinça, como segurar o lápis, fazer movimentos circulares na hora de escrever, escovar os dentes e assim por diante. Contudo, os professores precisam fazer um elo entre as suas aulas, matérias e a psicomotricidade, pois é um meio mais eficaz para o desenvolvimento completo desse aluno. Terminamos agora o nosso segundo módulo. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda Adriana Zanotto